Bom, eu tive uma experiência muito dura do meu lado na empresa familiar, muito dura. Meu pai, meus pais, meu pai e minha mãe, eles eram pessoas assim, família, completamente família. Então, o que eles queriam? Eles queriam ser para os filhos tudo juntinho. O normal na casa dos meus pais era que a gente devia jantar lá todas as terças-feiras e, de preferência, sábado e domingo também. A casa deles era o centro de tudo aquilo. Eles levaram isso para a empresa, para a empresa depois. A empresa estava só comigo e o meu pai. Eu tinha sete anos de diferença com o meu segundo irmão. Quando meus irmãos foram chegando, foram tendo mais idade, ele foi colocando todos dentro da empresa. Foi dividindo a empresa em pedaços e dando uma parte para cada um. Não dividindo, mas dividindo o comando. Isso me deu uma experiência familiar horrível. Você misturar empresa com família, família com empresa, é a melhor maneira de você destruir os dois. Isso é o que eu aprendi. Tanto que o tema, dos temas mais, assim, os meus alunos mais discutem comigo hoje, em empresa familiar. Para mim é um negócio assim, dogmático. Não mistura empresa com família, nem família com empresa. Ou é a empresa ou é a família. Mas não mistura os dois. Ah, mas eu me dou muito bem, entendo, quer dizer, com meu pai, com meus irmãos, minha empresa está indo bem. Então, organiza a empresa como se ela fosse uma empresa pública. Faz regras muito claras do que você pode fazer. Quando são poucos na família, um pai e um filho, muitas vezes o negócio está certo, vai funcionando. Quando você começa, vem pai, filho, irmãos, tio, primo e coisa e tal, a chance do negócio arrebentar é enorme. E o que você tem que fazer? Você tem que ter aquilo que se chama governança muito bem organizada para você poder administrar essa empresa. Nós, aqui no Brasil, nós temos gente já fazendo isso. E, bem, o Grupo Otorantim, da família Moraes, tem Moraes nenhum em cargo de direção. Está tudo em conselho e coisa e tal. A empresa cresce, vai bem com os profissionais. Eles dirigem empresas, empresas só deles, mas eles ficam no conselho e empresas estão caras para os profissionais. E existem vários outros exemplos no mundo de empresas de família, bem tocadas, aonde tem regras muito claras do que a família pode fazer e o que não pode fazer. Tem o Walmart, não é? O Walmart é uma empresa de família Walton, nos Estados Unidos. É uma empresa tocada só por profissionais. O Sam, que é o criador, morreu já em 90 e qualquer coisa, faz tempo. Os filhos deles fazem parte das pessoas mais ricas do mundo, do Walton. Não tem ninguém com executivo. Tudo em conselho. Ninguém com executivo. Há muito tempo. Tudo tocado pelo executivo. Não tem. Não tem jeito. Você tem algumas empresas onde tem família trabalhando. mas aquilo é como se fosse uma empresa, uma empresa pública, uma empresa, um corporation. Você pega uma empresa que vocês conhecem, porque tem loja aqui, a C&A. A C&A é uma empresa dirigida por família. Só que eles têm regras como se fosse um corporation, uma empresa pública. Quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo e coisa e tal. Como se fosse uma empresa. Entendi. Sem dono. Você nunca pensou, então, de passar o pôr de açúcar para os seus filhos? Bom, eu já não estou. Não estou. É, sim. Mas na época está. Meus filhos, há muito tempo, só estão no conselho. Meus filhos adultos. Só estão no conselho. E eu, felizmente, já organizei. Eu procuro pensar. Bom, você me pode pensar que a gente está eterno, não é? Mas, de repente, dá alguma zebra, tá? Então, eu tenho tudo muito organizado, o protocolo de família, tudo direitinho. Como é que são as coisas, entendo? Para qualquer eventualidade, está certo? Entendi. E nenhum deles trabalha dentro de qualquer empresa da Península. Ninguém. Nem meus netos. Nós temos um trabalho que nós fazemos na Península, no Instituto Península, da DFG, Desenvolvimento das Futuras Gerações. Onde nós trabalhamos muito os meus netos. Nós encaminhamos eles para universidades lá fora. Encaminhamos eles para certas coisas, sempre no sentido de estudo. Sempre no sentido de dar vara e não o peixe. Para estudar. Já tenho alguns netos meus já nos Estados Unidos. Já se formaram nos Estados Unidos, ou todos se formando. E fazemos isso. Fazemos um trabalho com eles. Para eles aprenderem muita coisa dentro desse DFG que nós temos. Para eles aprenderem a trabalhar conosco. do JTO. FALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALFALF Obrigado.